Olha, tome, experimente cheirar. Tenho certeza de que você vai adorar. Agora, você será uma pedra para sempre. Uma pedra de nariz arrebentada. Desculpe, dona velha, mas não vai dar, não. Não, eu posso saber por quê? Eu não vejo a narizinho desde ontem. Para dizer a verdade, eu não vejo nem ela, nem o pedrinho, nem o... Ah, já entendi, já entendi. Então, meu bom burquinho, quando ver a minha máquina de nariz arrebentada, pode entregar a ela essa cesta de jabuticaba. Jabuticaba? Deixa comigo. Então, até logo, meu bom burquinho. A insédia é mais esquisita. Eu vou ter que me disfarçar para fugir daqui. Já que eu estou aqui, eu tive uma ideia maravilhosa para o meu disfarce. Fumiu cachilhos? Você está uma gata? É, dá para o gato. Agora, vamos embora, moleque. Eu acho que a garra puxa. Minha capeta, eu aposto, eu acho que a cuca está por trás disso. Pois você sim, dona. Ela saia na frente. Satisfeito agora, priminho. Marque, não. Eu quero a minha cara puxa. Ah, pode ficar querendo. Eu só vou devolver a você depois que acabar a Feira de Ciências, meu querido priminho. E todas as crianças estiverem devidamente empedradas pela mais genial de todas as inventoras. A cuca botou um feitiço no Coronel Tordorico e vai se casar com ele. Que vai virar dona de terras, que vai ficar muito perto para atacar o pessoal do centro. Ora, como está esperto, meu priminho? Forças opuntais, forças bruxais, que transformem num carteiro que vem e vai. Que vai virar dona de terras, que vai. E agora, cuca? E agora, cuca? Nós vamos ao plano. Assim, todo mundo vai pensar que eu sou a Branca de Neve. Ah, mas eu preciso dar um jeito nessa voz. Ai, mas minha irmã, nossa, eu tenho essa beleza. Mas assim, ninguém vai desconfiar que eu sou a cuca. Que plano perfeito. Como é que eu vou dar essa fruta para a tunica comer? Sendo a tunica uma pessoa, assim, muito invocada demais. Não dá mais uma fruta dessa, né? Já quero é mordida. Ai, não é você que vai dar, ô idiota. Ai, mas como você é idiota. Eu quero ver como é que é. Eu, a insuportável narizinha. Eu, a lenda narizinha. Eu, a lenda narizinha. Vejam só. Eu vou com você. Nós vamos pegar a pedra mágica. Voz de trovão. Eu! É, voz de trovão, sim senhora. Raios relâmpagos. E outra, você quando fala, cuca, parece que vai cair uma tempestade. Pesadil, dessa vez você me tirou do sério. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, nossa caroa. Quando ela faz essa carona, não é coisa boa. Sua carreira artística termina por aqui, estropício. Chevo nas caderas. Ah, tive uma ideia. Papai, me solta, socorro. E cadê aquele monstrengo verde que tava aqui agora mesmo? Ih, era eu mesma. A cuca fez uma mágica pra me transformar num monstre. Manda, me solta. O que eu acho? O que eu acho? Agora eu só preciso de mais uma coisa. Você fica aqui, estropício. Eu vou buscar aquela indiazinha. Aquele Itajá vai ser da bonitona aqui. Claro que não. E além do mais, eu vou disfarçada. Que tal, estropício? Tá parecendo gente? Bom, se eu tivesse sem o rabo, tava igualzinho. Cala, cala-se. Ninguém vai reparar no rabo. Além do mais, você sabe muito bem que eu nunca consigo me livrar dele. Ó, papia. Papia, se você me deixasse ir, eu ia levando pra você o seu rabo. Idiota! Você acha o quê? Que tá aqui pra se divertir? Não vai coisa nenhuma. Você é bem capaz de estragar tudo. Eu vou. Você fica. Cala, cala. Não tem me deixar recuperar. Certa aí. Não, não e não. E larga do meu pé. Certa aí. Achei. Olha lá a mãozinha da bruxa. É ela. É a mãozinha que estamos procurando. E esse lugar, Luca? É a pensão da dona Joaninha. Põe, vou morar. Olha lá. Então é pra lá que vamos nos mandar agora mesmo. Vamos logo, amiga. Vamos. Vamos lá. Ai. Mas eu vou ter que ir assim, passar de jeito, Luca. Mas eu fico muito feliz, Luca. Para de reclamar, inútil. Não temos tempo a perder. Vamos embora. E vamos logo. Antes daquela mãozinha estérica resolvou. Comido mata de nós. Tá. E a porta da vez. Os rebelentos do sítio não vão estragar os meus planos. Eu sei muito bem o que fazer para manter você aqui para sempre. Jesus Cristo. A jacaroa se transformou na minha pessoa. E agora? O que minha pessoa vai fazer com a minha pessoa? Agora eu vou atrás dos seus amigos remelentos. E impedir que eles venham te salvar. E quando eu voltar, eu quero ver tudo. Tudo. Tudo limpinho, ouviu bem? E não adianta tentar fugir. Porque é partir de agora. Ai, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. E agora? A caverna estará protegida por um escudo invisível. E agora? Eu preciso ver o resultado Que horror Mas como as mulheres humanas são feias, grossas Mas se é disso que o meu príncipe adorado gosta Bem, agora eu preciso pensar num nome Num nome Já sei Nunca não terá como Eu não terá direito A rainha das coisas feias E você? Sim, a minha magia negra funciona mais, Lucarca Por que eu não decorei os malditos feitiços daquele livro? Poxa vida, a minha brunça preferida que me desculpe Mas sem o seu livro de feitiços a gente fica bem mais fratinho, na verdade, minha querida Mas eu ainda tenho algumas cartas escondidas na manga Tem os meus poderes, Lucarca Olhe, veja e aprenda Chegou a hora da tia Anastácia receber a visita de uma parenta Que ela não via há muito tempo Ah, eu dava tudo e proveito de pertinho Dava mesmo Foi você quem pediu Ai Ai Se inscreva no canal.